Como é que eu vou mostrar o bagulho? Tá cheio de pomada Ó, vou enxergar a perna Ah, é difícil mostrar Tá cheio de pomada agora, irmão Se liga Cê é bolado, né, irmão? Tinha que ser de baixo pra cima, assim, ó Não dá pra ver direito Nada dá pra ver, né? Irmão Doeu, véi Doeu, mano Nossa senhora, véi Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Gift cards pra você não perder o seu filme favorito Recarregar aqueles divas no Free Fire Ou então aquela skin no seu jogo preferido Conte com a gente Vem pro Rei dos Coins Acesse agora Link na descrição Tibia Blackjack está realizando um sorteio grátis de um Golden Helmet Para participar é muito simples O único requisito é ter nível 4 no site do Tibia Blackjack Se cadastra pro meu link abaixo Então corre lá, não perca tempo Tibia Blackjack Após seus Coins ganham muito dinheiro Tema de Blackjack Roleta 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 Outfits Outfits Contas premium E mais de 40 milhões de tokens Também será recompensado com NFTs exclusivas O jogador que reportar a maior quantidade de bugs Então aparece lá dia 1º de novembro às 6 horas da tarde E pra mais informações acesse o Discord De Kingdom Swap O link tá na descrição E vem fazer dinheiro jogando Tibia O link tá na descrição O link tá na descrição Vem aí o Radzot EasyRXP Um servidor com todas as mecânicas do global Funcionando 100% Com stages de experiências fáceis Onde você será capaz de aproveitar Todos os bons momentos do Tibia Com poucas horas de gameplay Você não vai ficar fora dessa, né? Crija a sua conta Easy.Radzot.com.br Consegue? Vamos então, sem frascar agora Eu vi Jesus Tô tocando, tô tocando, tô tocando Meu cu, meu cu, meu cu, meu cu o meu Deus ela assim vai vai me falar ai ai a gente fez um agora vocês podem me chamar então também né galera. Ai morri, morreu? vixi pode sair, pode sair, pode sair, pode sair. Caraca que march besta, é verdade quer dizer às vezes não Tomou, tomou, tomou Tomou de novo Não, sai, sai Não sai Tomou de novo Não precisa ir lá em cima não, Gustavo Só bate um sumo aqui na entrada do gol, tá bom, mano É muito bicho lá, velho, vai se trapar toda hora Coisa puxa o ringue Ah não, tá tudo bem Aí tipo aqui eu vou arrumar o bagulho, né Leva ele muito pro sul Pro sul? Tá, tá Pro sul, pro sul Tá, tá Vou levar ele, leve ele Morreu? Ah, é densinho Ah, velho, como que te ajuda desse jeito, velho Você parece burro Ei, mas é burro Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Nunca vi Bom, eu quero Não, ele é uma bula Eu abri a live aqui pra mim, pô Ele foi, ele foi sentido o cemitério Tá vindo, tá su Foi, foi, foi Mata esse dano Foi pra house Um, um, dois, três Nossa 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 Nossa, claro Nossa Que delícia Que delícia Que delícia do caralho Nossa É isso Nossa Nossa Ai, ó Ai, ó Eu, ó, eu englo tudo e nem me engaza, ó Chupa a sociedade Ha, 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 ha Ha, gay É, o N3, é que vai muito da, da, da Nossa Nossa Ah, agora é bom Não caí Ai, ai Mói, 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 mói Eu ia virar o gracilha hora Vai tão louco não que tem Ai, virou um dedo em mim, gente Oi, gente Ih, tu não bloca, fi? Pega eu aqui, blocando Un bloco Peraí, peraí, sai, 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 sai Um metabólico Meu Deus, cara, morreu, velho Ai, tadinho Não veio muito, não veio muito Nossa, nego, bate a negra Nossa senhora Meu filho do céu Deu tempo instantâneo Cara, cuidado Deixa eu ver, deixa eu ver Bateu o crente Se vea um pouquinho daño A la cara, güey A la cara, güey A la cara, güey A la cara, güey Opa, la em um steelbook Puta que parada Aê, porra La em um steelbook, carai Finalmente amarelinho Meus férios Que delícia Carai, borrachado Eu acho que é um isoito kaká Sei lá, deixa eu puxar É, não é um nivite É, não é um nivite Mas é só... Ah, dois Oh, look Vá, look Vá, look Vá, look Vá, brá 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 Olha lá o letreiro lá Em cima E aí, Rô Deixa eu fazer essa porra aí Vá Vá Seu do presente Não, não ataca não, Marcelo Se você me matar, Marcelo O bagulho vai ficar louco, meu Taca a avalanche agora Você e uma avalanche arroa E deixa que eu termino Taca a sua avalanchezinha Deixa que eu faço, Marcelo Taca uma aí, Rô Não tem problema curar Não tem problema curar É só bater pra pegar o Surprise Surprise Ah, quer saber? Foda-se Sai vocês aí Faz aí, Marcelo Ah, exaustei A Rogera saiu Só fica a Marcela Marcela, faz aí pra nós, hein Você saiu, Marcela? Você saiu também, Marcela? De quem é a culpa? Minha Claramente minha Eu que tava puxando o boss Eu que tenho a comunicação com as outras duas pessoas Portanto, eu sou o ponto central da comunicação Se eu não fui capaz de alinhar a comunicação O erro do boss foi meu Eu fui responsável pelos meus amigos não fazerem Eu fui responsável pelos meus amigos terem perdido a recompensa do boss O que são muito bom? Obrigado.